Munícipes que foram até a UPA nesta segunda-feira buscando atendimento médico para os mais variados casos reclamaram da extensa demora nos atendimentos e alguns deles mantiveram contato com a Vale TV Barretos solicitando a oportunidade de registrar em seus descontentamentos. Quando nossa reportagem chegou ao hospital, por volta das 19h, se deparou com muita gente na fila de espera e muitas foram as queixas de demora no atendimento, em especial de idosos, havendo o relato de que alguns haviam chegado ao hospital por volta das 13h30. Embora não seja paciente idoso, o filho do senhor Adilson Marques chegou à UPA também por volta das 13h30 e a demora no atendimento gerou revolta ao munícipe, que se fazia acompanhado pela esposa e também pelo neto. O atendimento aqui no UPA aqui está nota zero, porque a gente chegou aqui desde a 1h30 da tarde, meu filho está sentado numa cadeira comum, que tiraram a cadeira dele, que nunca tem cadeira de roda aqui também, e a gente está desde a 1h30 da tarde sem atendimento, ele está travado da coluna, tem 28 anos de maior, mas está travado da coluna, nós estamos com criança pequena e está nessa situação aí, né? Até agora ninguém atende, não sei o que eu vou fazer com ele, porque ele está ali sentado, não consegue andar e está nessa situação aí precária. Não é só dessa vez, a minha esposa também tem problema de coluna, quando a gente veio aqui da outra vez, ficou das 7h até as 3h da tarde sem atendimento, ela foi embora, precisei levar na farmácia para tomar medicamento, pagar do meu bolso e está a situação que está aí. A minha esposa inclusive falou com a médica e a médica disse que só estava ela, que era para ter 4 médicos aqui hoje, mas só estava ela e que ela estava sem pagamento já há 3 meses, sem o pagamento e ela estava atendendo por boa vontade dela, que já tinha dado o horário, né? E só foi essa a explicação que ela deu. Nossa reportagem falou com a coordenadora da UPA, Thaís Ribeiro, que não gravou entrevista, mas explicou que algumas situações colaboraram para que a segunda-feira fosse marcada por problemas, sendo uma delas uma inesperada falta, por razões particulares, de um dos médicos plantonistas, sendo o segundo fator o aumento considerável de pessoas que estão buscando a UPA com sintomas de dengue. E neste caso, o ideal são esses pacientes buscarem atendimentos nas UBSs, onde são realizados os mesmos exames e não se faz necessário prévio atendimento. Ao final, mais duas importantes informações foram passadas pela coordenadora da UPA. A primeira é que nesta semana a prefeitura estará enviando um quarto médico que atuará com os outros três plantonistas pelo período de 45 dias. E a segunda é que no período de carnaval, o Ari, conhecido como Postão da 23, e a UBS do bairro Zequinha Médula estarão funcionando normalmente.